depois de ver o Big Brother ver não, mas se inteirar do que aconteceu no Big Brother, você acha que pode ter ocorrido algum tipo de manipulação, talvez? Todo mundo fala isso. Porque, cara, você não tinha como sair. Não, eu acho que não é manipulação imagina, eu dou um grande exemplo. Esses dias eu fui com a minha mulher numa loja e ela foi experimentar roupa. Aí parou a coroazinha e falou assim, caraca, eu te adorava eu te amava eu votei pra caramba olha, cada aparelhão era uns 10 votos Aí eu fiquei assim o meu público é um público que não tem muita intimidade com a internet que vai ali, o meu pai fala pô, eu votei pra caramba, eu votei umas 30 vezes ali em você que maior fé de que tava ali cara, enquanto uma menina dessa uma fada sensata votava 100 mil vezes, uma então é questão de estratégia mesmo, sabe? Houve uma estratégia de votação de engajamento assim, gente, como eu falei assim no meio do caminho a gente encontrou pessoas como vocês como o Adaberto com os meus amigos quando meus amigos muitos artistas começaram a engajar com a gente tinha uma galera que no começo não engajou comigo ou com esse receio ou será que o Babu quando começaram a me acompanhar tem uma galera que embarcou na minha onda um pouquinho tardiamente porque as outras equipes já estavam articuladas desde antes então eu acho que houve assim, a gente não pode tirar o mérito por isso que eu falo assim gente, eu não posso tirar o mérito da Thelminha, por exemplo não, de jeito nenhum a gente teve ali uma tônica do feminismo muito forte eu lembro que quando eu percebi isso eu falei que seja uma mulher preta que ganha isso é, gente pode tem gente que acha um saco pô, cara foram 300 anos de escravidão do meu povo o mundo o mundo no mundo só tinha preto na África hoje você tem preto em todos os lugares e é fruto de um sequestro e eu tô aqui pra lutar e engrossar o caldo pra essa reparação histórica entende? então é essa onda eu não posso tirar o mérito da Thelminha na vitória dela assim, a gente da minha parte do meu conhecimento tudo foi legal e tranquilo houve articulação é o que eu tô te falando enquanto uma fada sensata fazia 100 mil votos aquela senhora exensipática votou 10 vezes seu pai tava votando 30 e eu acho e eu vou te falar o que se reflete é que hoje em dia nas redes sociais eu não sou refém de nenhum grupinho digital isso é ótimo tá colado na minha porque gosta de mim, cara eu não faço média sacou? eu não faço média agora assim eu tento fazer as coisas de forma correta eu sempre tentei não é por causa de internet é por causa de Big Brother eu sempre tentei ser o mais honesto e mais tranquilo possível eu sempre priorizei a criação dos meus filhos eu sempre priorizei ser um cara maneiro ser um grande amigo ser um grande pai sabe? eu sempre estudei pra ser um bom artista sabe? eu sempre estudei eu sempre me esforcei eu sempre trabalhei e é nisso que eu acredito perfeito 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 é assim ah se teve algum momento eu acho que as outras equipes estavam melhor articuladas estavam mais familiarizadas com a internet com a votação com o próprio programa eu trouxe uma galera nova pro programa de espectador isso é forte pô cara o João Miguel não tinha rede social João Miguel fez um Instagram só pra poder engrossar o meu caldo entende o que eu tô te falando o João Miguel nunca tinha parado pra ver o Big Brother e muita gente muita gente eu fico vendo muita gente de torcida quem foi que falou aqui de vocês que começou a ver o Big Brother por causa dele na edição dele acho que foi o Gabriel então quer dizer eu não assim o programa ele já é muito grande o programa é muito grande então ele tem a galera sim tanto é que a gente vê até esse fenômeno tem uma galera que acompanha a gente nas redes sociais enquanto a gente tá ali no ar abandona e vai pros outros então o público do Big Brother já existia e eu boa parte deles eu caí nas graças mas o meu público que me apoiou é um público novo que não tava acostumado assim é o que eu tô te falando assim quando a gente começou a pegar pessoas que lidam com 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 nas redes sociais assim um amigo aqui fez uma arte a gente nem sabia que fazer arte de foto mostra a arte aí bota a arte entendeu aí quando a gente começou a ter essas pessoas agregando foi até que a gente deu um up entendeu então eu acho que não houve gente o carinho de vocês é tão grande tão grande que eu posso falar pelo menos que eu saiba não houve nenhum problema nenhuma coisa fora desonesta o que houve foi uma articulação muito maior das outras equipes e aí na final aí ó essa arte que ele fez que maneiro entende a gente não tinha essa a gente não tinha essa maldade de a gente só ficava o meu filho só se emocionava meu filho por exemplo caraca falei pra caramba o Gabigol fez um gol e homenageou meu pai pô meu pai não tá aqui não sei o que a gente não parava pra pensar em fazer uma arte em aproveitar e ligar pro Gabigol a gente não tinha essa manha entende então isso que me isso que me que me deixa mais feliz cara e genuína né cara eu falo que nem pergunta pro Gil se ele a nossa decepção de não ganhar é só quando ele sai da porta depois de ver o Karen pode perguntar pro Gil se ele não tá satisfeito com o carinho cara o carinho dos meus seguidores o carinho dessa galera que se indignou cara eu nunca me imaginei comunicando pra criança saca o carinho de uma criança não tem preço infelizmente a Globo não ia ter dinheiro pra cobrir o valor que é é descobrir que você não andou sozinho eu fiquei 3 meses achando que eu tava na solidão principalmente quando o Narigudo saiu e eu não é assim o Adalberto outro amigo nosso que também trabalha Instagram trabalha escritor autor ele foi lá em casa ele viu uma foto que eu tô com a coroa ele fala que naquele dia ele ficou triste porque as meninas se colocaram assim pra curtir a festa e eu fiquei sozinho e ele ficava repetindo em casa que nem um louco você não tá sozinho você não tá sozinho foda só o Adalberto me dá esse depoimento cara só de eu pensar que uma pessoa parou a vida dela pra me fazer uma companhia porque me sentiu que eu tava porque me viu sozinho isso não tem preço não um milhão e meio que que ia me me cobrir essa satisfação eu troco um milhão e meio por essa satisfação aliás galera eu ganhei muito mais do que um milhão e meio graças a Deus sabe então assim não houve é um jogo se você chegou aqui do nada já se inscreve nesse canal ativa as notificações deixa o like nesse vídeo pra dar uma força pra gente e não deixa a gente se inscrever nos dois outros canais no Barba Cash e no Barbaridade no Barbaridade e no Barbaridade e no Barbaridade